Só assista o stream do Afinco quando ele tá sem camiseta. Quando ele tá sem camiseta. Colocou a camiseta. Esse inverno vai ser embaçado, mano. Eu comprei um aquecedorzinho, chegou aqui, a tomada dele, a ponta dele é muito grossa, velho, eu quase arrumbei a minha tomada. Eita, mas o Afinco não consegue, né? Ele tem que falar de sentar em coisa. Cara, tudo que o Afinco fala é remeter a sexo, você já percebeu isso? Não, cara. Não, é remeter ao brioquinho dele, você já viu? Cara, pelo amor de Deus. Tudo, mano, tudo remete a sexo, tudo remete a sexo. Nós moramos juntos, Ligeira, me defende. Eu não moro com você, não. Caralho, tá cheio, você vai sair, Lúdia. É, também não fui informado disso aí, não. Pô, Ligeira, mesmo quarto, cara, pareci isso. Caralho, o que você tá falando, Lúdia? Tá estranho esse papo aqui, eu não sei nem se eu quero me meter nesse assunto aí, hein. Eu tô botando minhas câmeras aqui pra você ver. Deixa eu ir lá em cima a fechar, porque nem faz nada nesse tipo. Eu já fechei já, tá vendo aí? Tá falando do meu quarto aí, ó. Pô, Lúdia. Tem uma câmera lá na Clarabóia, se eu não quiser olhar, tá? Falou do quarto, eu quero olhar a câmera, peraí. Vou antes reforçar aqui. Ô, Lúdia, mede uma câmera nesse corredor que você tá aí, se sobrou. Esse aqui? É, esse mesmo, da escadinha, alguma que dê pra ver aquela escadinha que fica no fundo ali. Tem que fechar em algum lugar, que eu não fechei ainda, tem uns... Aí, quebraram aqui, quebraram aqui, quebraram aqui. Aqui, folha. Tem terraço, tem terraço. Blackbird, blackbird. Blackbird, mano. Tem terraço, tem terraço. Não, não põe a cara na Clarabóia, não põe a cara na Clarabóia. É shield, é shield, é... é blitz. Vou fechar a sala aqui, hein. Fechei. Ele não tá mais ali não, mano. Ai, 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 entrou no trem. Entraram pelo trem. Entraram? Entraram pelo trem. Mas já entraram? Entraram. Tomei nas costas, tomei nas costas. Cuidado, não tava pra entrar na principal também. Não, 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 entrou não. Nossa, cuidado. Por que o afim que tá no chão, então? Porque o afim que tomou varado, o burrão. Tá ali, mano. Acabei de levar um ali, caralho. Tá dentro aqui mesmo. Valeu, patifão. Fica aí, afim. Fica aí, afim. Fudeu. Fudeu, fudeu, o blitão. Ah, fudeu. Huck, vem aí. Tem blitão, tem blitão na entrada ali. Boa, boa na ofa, caralho. Porra, ou o dinheiro e o misterio quiserem ir. Eu tô do lado de fora, filhão. Eu vi, eu vi. O blitão, tava aí, cê viu, né, afim? O blitão aí. Ali, ó. Acabou de jogar. Aí, ó. Na porta, eu acho que é na porta. Você foi avistado. Afim, tira a cara só. Afim, corre em mim aqui, mano. Cara, tem um carrinho que tá me avistando, velho. Se eu sair, eu vou tomar um combo. Os caras tão mirando aqui. Vem até... Ah, o... Não, não, não. Os caras tão mirando aqui. Se eu botar a cara aí... Não tem dock, mano. Precisa ter dock. Joga um flash, às vezes não tem granada, não tem nada. Não, não tem um carrinho aqui, viado. O Afinco. Dá a volta. Sobe essa escada que fica aí atrás de você, é essa aí. E você consegue pegar essa escada tudo de cima. Ele vai vir me matar, me matou, me matou já. Avançou aqui. Avançou lá no estéreo, avançou no estéreo, hein. Isso. Isso, Afinco. Aí mesmo, Afinco. Ele te matou na facada, estéreo? Matou. Aí, Afinco, aí, Afinco. Afinco, pula nele, Afinco. Você não vai tomar dano, não? Ah, morreu, morreu. Não batei já. Foda-se, morreu, morreu. Ele tá na esquerda aí. É, o único que tá vendo é o Blackboard. Tá embaixo, tá embaixo de você, Afinco. Tá embaixo de você. Tira a cara daí, tira a cara daí. Não, tá dentro, ele tá dentro. Pera aí, Afinco. Pera aí, eu tô nessa câmera. Não, ele não tá exatamente aí, não. Fica tranquilo, mano. Vai mirado sempre. Vai lá pro objetivo, mano. Com o Knofa. O maluco tá ameadão. Tá novo? Ó, Manos, eu tô com a câmera no hall aí que o Nolfa tá mirando. Tá, fica tranquilo. O Nolfa, se ele vier por cima, pela porta e tal, eu consigo ver. Eu tô naquela câmera de fora ali, no lounge. Mas eu acho que... Ó, alguém dropou perto de você aí, eu acho, Afinco. Eu vou ficar aqui. Se ele vir, eu consigo. Você tá olhando o corredor, de frente, tapete vermelho? Sim. Se ele vir pela esquerda, eu te aviso. Hulk, fica aí, velho. É por aí mesmo, é por aí mesmo, Nolfa. Nolfa. Se ele vir pela esquerda da frente, eu aviso ali. GG, time. GG, 10 segundos. Só, 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 só fica. Ó, tapete vermelho, Afinco. Tapete vermelho. Boa caralho, boa time. Olha isso, mano, cada um com uma kill. Porra, tá lindo. Eu não, mas... Não, e essa, essa do Afinco aí foi do Lujar. Eu não sei se... Nossa, Afinco meteu o tiro na cara do Blackbird. Tem muito culhão esse garoto. Ele veio de ladinho, com uma bundinha, que nem vocês falaram. Ele veio de bundinha de novo. Mostra. Eu gosto. Aí, a Thalita tá dormindo. Será que eu vou lá no Snap e acordo ela com panelada? Não, tá ligado. Tá ligado, tadinha, tadinha. Ela tá operada ainda? Comigo. Não, e daí, mas você é homem, você tem mais que se fuder mesmo. Xau, de nada, mulheres. O Padif tá muito feminista, hein, mano. Tô pra caralho. Vou até te falar, não tô depilando sovaco. Não tô lavando a louça. Boa, boa. Tô feminista pra caralho. Você tá arrotando também, né, Padif? Arrotando, peidando. Falando abertamente de sexo. Eu vou pra praia e mostro as tetas. Vai pra marcha das vadias. Porra de ideia. Não, isso aí não. Senão minha mina vai ficar puta, né? Por quê? É pegação, isso? Não. Mas, porra, vai ser estranho. Você fala, ó, então, amor. Tô indo ali na marcha das vadias. Coisinha, né? Só porque pega mal o nome mesmo. Então, eu juro que eu iria. Ah, mostrar a tetas na praia é normal. Agora ir pra marcha das coisas, não. Ah, filho, mas eu acho que aí o topless masculino tá sendo cada vez mais disseminado, sabe? Eu vou na praia e não vejo ninguém de sutiã vir. Mais aderido? Mais aderido? É, então. Não vejo mais o pessoal de sutiã e tal. Brasil, né, cara? Aqui é uma putaria. Tem que ser, né? Não é à toa que as gringas gostam daqui, porque os caras costumam não usar roupa na praia. Identificador de dispositivos ativos. Que isso, rapaz? Eu já chego assim. Eu já chego assim. Eu chego assim. Eu já chego assim. Eu vou dar volta em tudo. Nossa, o Fink é muito volteiro, né, cara? O cara dá a volta como ninguém. Batif, venha comigo, amigo. Eu vou também. Eu vou também. Aqui não tem uma safada, não tem porra nenhuma em cima. Eu até esqueci. Olho negro destruído. Tem aqui, ó. Ô, louco. Destruir o olho negro tem que valer 200 pontos, hein? Ô, maluco, mano. Eu meto um termite dos mais bizarros ali, hein? Eu dronaria, meu filho. Ah, milhão. Ah, filha da puta. O termite tá aqui, velho. Ele tá esperando pra mar... O termite... Ô, nofa, dá uma voltinha aqui, rapaz. Eu esqueci de mirar. Eu esqueci de mirar com o Blackbird. Eu não posso ter feito isso. Não pode ser verdade. Eu morreu lá em cima? Eu esqueci de mirar, mano. Não, eu morri na de cima. Mano. Calma, calma, Patiça. Calma, Patiça. Tô chorando de verdade, tio. Tem que ter que eu rodronar. Eu não creio, mano. Eu não creio que eu esqueci de mirar, velho. Agora já acabou com o meu B de... Eu em cima também, então? Ué, senão eu tava aí. Tá roxando aí, tá roxando aí. Vou pegar por cima. Voltou, voltou. Os dois tão marcando o figurífico, mano. Ele tem carrinho, Lugero? Você tá vendo aí? Eu tô, eu tô vendo. O figurífico tá... Dá... Dá boato. Você pode botar a cara no figurífico, mas... Tem cara marcando a porta do figurífico. É, a porta do figurífico tem cara lá. Ele tá entrando. Ele deve entrar aí agora. Lá no final do corredor, assim. Aqui, ó. Lá no final. Aqui não quebra nada, mano. Eu vou quebrar outro aqui. O que eu faço, senhora amiga? Aaaaaaah! Eu tô me pescando um bezinho. O que é o som? Vai, mano. Você tem que tomar atitude aí, mano. Oxi. Ô, Estéreo, desce aí nesse buraco aí. Eu vou afim que tá aí embaixo. Eu tenho granada, velho. Vou jogar uma granada aqui. Ele tem bumbum granada? Aí, aí, aí. Boa, garoto. Eita aí. Caralho, eu não percebi também. Eu não arrumei meu monitor pra FPS. Eu não acredito, mano. Eu morri muito de idiota, velho. A Valkyrie tá de mentralhadora, viu? O cara me atirou na esquerda aqui, ó. O cara me atirou na esquerda. Aaaaaaai! Filha da puta. Ai, mano. Ele foi pra direita, Estéreo. O buraco aqui é assim. Cuidado. Não, foi pra esquerda, mano. Pra direita. Oxi, não tô doido. A pica atrás de você aí, querido. É carregado! Tá aqui, ele tá aqui. Eu tenho certeza. Filha da puta. Boa cara. Boa caralho. Boa, porra. Ush. Boa time, 2x0, mano. Meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Olha aí. Que quebra as tábuas aí. Olha aí, mano. Vai, fatiando e passando. Quer saber? Tô sentindo que eu tô com sorte. Que nem roletinha, sabe? Quando você aposta assim, 15 mil dólares no verdinho. É. Então, tô sentindo que eu tô com sorte agora. Essa rodada... Sabe quando você aposta 15 mil dólares no verdinho? 15 mil dólares no verdinho. Sei, sei, pô. Malandro, imagina ganhar. Imagina você apostar 15 mil dólares no verdinho e ganhar, viado. Puta que pariu. Porra. É que na moral, se você é um cara que aposta 15 mil dólares no verdinho, você é um cara que não precisa de dinheiro. Então não muda nada na sua vida, sacou? Ah, mano. Eu perdi o drone, na moral. Você perdeu o drone? É, quase que eu deixei ele passar, me divirou. Eu vou lá em cima fechar também. Eu não tenho em cima. Eu não conheço o mapa, desculpa aí por vocês. É agora, hein? 15 mil no verdinho. Errei, eu tenho de lado. Errei, não foi, perdi 15 mil dólares. Sai, afinko, sai, afinko. O que você tá fazendo, afinko? Tá vendo, sim. Afinko é muito louco, mano. E sério, quando você vai no mercado e tem que pegar produtos que tá na prateleira mais alta, como você faz? Eu peço pro... Pra Thalita. Repositor. Pra Thalita. Não, repositor. Vô, me dá relação. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá onde, tá onde, sério? Aqui, ó, filha da puta. Tá achando que eu tô dando mole? Eu posso quebrar, filho? Bosta. Cuidado aí, mano. Quase morri. Um cara me ofendeu aí de graça, na porra do chat aí. Ah, te chamando de gay, porra. Que puta ideia. É, mas por que gay é ofensa? É, não é ofensa não, foda-se. Só mesmo. O seu Patife não é, mano. É verdade. Vai chegar pra um gay e falar, o fulano é hétero. Quer ver? Ó, o Afinko, você é hétero. Ah, não. Viu? Ô, estéreo. Aí, essa porta que você tá marcando, tem uma câmera assim, muito de você que eu tô olhando, mano. Tem uma cabecinha aqui, ó. É que se você quiser abaixar e deixar o cara entrar, eu te aviso. Trouxa. Peguei um de ladinho. Boa, Patife. É escudo, mano. É escudo. Ó, tá termitando ali, tá termitando ali. Pode detectar se continuar nessa zona. E aí, ó. E aí, vida... Isso pra caralho, velho. O cara me matou, não sei qual. É porque aquela parede não tá... Não tá reinforçada. Ó, a porta da tua esquerda eu tô marcando. Tá entrando o Blitz ali, ô, estéreo. Cuidado, tá botando a cara. Entrou, entrou, entrou. Tá no cantinho, tá bem no cantinho. Cai. Puta que pariu, não podia ter caído aqui, mano. Cai, mano. Cai e morri pra alguém que tava dentro. Que vacilo, velho. O Blitz tá bem no cantinho, mano. Tá bem no cantinho, mano. Escorreguei numa basca de barcânero. Olha a câmera aí, mano. Olha a câmera aí, mano. Viva, vai lá, vai lá. Viva, vai lá, vai. Aí, ó. Blitz, Blitz tá aí. Do seu lado, estéreo. Do seu lado, estéreo. Aonde, aonde ele tá? Aí, aí, ó. Marcado aí, Ludi. Tá vivo lá, tá atrás do balcão ali, tá atrás do balcão. Aí, da direita, né, da direita, sério. Aí, estéreo. Aí, morreu. Ludi, é você e ele tá indo aí, ó. Eu vou marcar em real time, Ludi. Ih, não vai não. Ele tá chegando, Ludi. Ele tá ali, ó. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou. Atira no pé dele, que ele deve estar com 5 de vida, velho. Ele foi, ele foi, ele avançou, Ludi. Mãozinha, mãozinha. Procura a mãozinha. Fudeu. Eu não sei o que tá acontecendo. Fudeu, não tem o que fazer. Eu fiquei sem bala, velho. Não tem o que fazer, mano. Tem o que fazer. E aí, Aninha. Acabou o treino, Aninha? Acabou. Então, daqui a pouco você vem carregar a gente aqui. Mas a gente tá conseguindo, a gente tá indo bem. Mas esse que me carrega, velho. É, então. A gente vai te carregar. Ah, mas pro Rui, eu não tava treinando, mano. Imaginando como deve estar a mira desse filho da puta agora. Ah, não. Eu não quero ir de... Ah, não. Blackbird, Blackbird. Tá certo, vai. Peças de doce, eu já descendo porrada naquela vadia ali, mano. Eu vou de tweet, mano. Alguém quer ir de Blackbird aí? Não, eu vou de Blackbird, vai. Segurei a porra do Blackbird. Ai, caralho. Localize o container biológico. Mano, não sei ainda, Vinicius Zoom. Tem que ver ainda, mano. Vinicius Zoom? Vinicius Zoom. Vinicius Zoom, Zoom, Zoom. Acho que é a biblioteca. Ou não. Não, é lá em cima? É. Ah, é a biblioteca, né? É a biblioteca. Nossa, que bosta. Como é que o carrinho não passa ali? Que vergonha. Ó, tem uma filha na puta aqui. Faltam 10 segundos. Faltam 10 segundos. Faltam 10 segundos. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Ah, nossa, essa aqui, ó. Ah, nossa, essa aqui, ó. Até o local do container biológico. Ó o bocão. Ó o bocão aí. Dá do marote aí, caralho. Vamo aí, Affinco. Vamo por dentro, vamo por dentro, Affinco. Isso é um esquema da hora aqui, vai. Só me ajuda aí. Vamo junto. Vai por aí, Mãe Affinco. Vai por aí, vai por aí, vai por aí. E eu preciso de você. Preciso do martelão para fazer esse esquema. Estão reforçando, estão reforçando. Caraca, vou soltar, velho. Filha da puta. Estão reforçando aqui. Affinco, 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 vem, vem, vem. Ah, não vai dar para mim, mano. É esse cara do bar, Affinco. É esse cara do bar. Tem que subir ela. Mano, os caras estão doidos aqui, mano. Pera, Affinco, pera, Affinco. Não corre não. Aqui, aqui, Affinco. Não corre, galera, me ajuda, hein. O cara te deu o TK. Aqui, essa parede aqui, Affinco. Essa parede aqui, 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 cara. O cara não é o TK, velho. Affinco. Tá, eu tô fazendo a K1 aqui, querido. Cara, tinha uma parede aberta atrás de mim. Sim, por isso que eu tô fazendo a K1 aqui. Pra você, com amor. O velho, eu tô... O TK do do outro lado. O TK do do outro lado. Não é possível. Quem é o TK mais? É o Notha. Notha, corre aqui, ó. Corre aqui, ó. Não vou para E3, não, mano. Quem vai é o TK. O TK vai fazer 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 o TK. Olha, calma. Cuida, velho. Caralho, cê é a porra do TK que você não rusha, filho da puta. Caralho. Tu vai no meio do ck, mano. Fiquei meia hora fazendo a K1 pro cara vir aqui na labanderia. Não, os cara não escuta a K1, não, mano. A Fink, meu Deus do céu. Eu fico um fiado, mano. Eu sou do Fifa, caralho. Deixa eu jogar aqui. Não, então. Chuta pro gol, filho da puta. Você não vai ganhar do Fifa Lazy. Isso aí que tu é do Fifa. Porra, mano. Vocês não falaram que eu não ia ganhar de ninguém. Aí eu ganho dos caras que vocês falam que eu não ia ganhar. Não falei nada disso, não falei nada disso. Alô? Eu falei sim, ganhou do Adolfo na sorte. Adolfo muito melhor que você. Ah, o cara tava no mesmo cantinho, seu sem mãe! Lud, tá cercado aí, Lud. Boa garoto, confio em você. Deixa mais você, Lud, com esses dois bichos aí. Porra, era pra gente ter ganhado essa, mano. Era pra gente ter ganhado, os caras não escutam. Porque eu cheguei ali reforçando. Ô Lud, era o caralho. Nossa senhora, que lâmina é essa, filho? Lud, era isso, vai precisar mais do que uma carga exotérmica pra estourar, viu? Esse bloco aí é foda. Esse bloco ali é... Lud, eu tô no seu carrinho lá. É, então, tem um carrinho lá dentro, mano. Se você não quer sair e pegar esse carrinho, você tem um minuto, mano. Dá tempo de você sair, pegar o carrinho, baixar esse foda puta. Não, deixa eu ver, pera aí. Vamos ver, vamos ver. Vai, pega ele, gira aí, dá uma olhadinha. Eu acho que ele tá aí na direita, atrás da carga, mano. Ih, ele tá fora marotando, maluco. Olha! Filho da puta, sério? É, tava 10 a 0, hein? Puta merda, mano. Essa porra é desses sapatadidas que você tava usando aí, Lud. Porra, ele viu de longe. Vai tomar no cu, vai pegar o termite da sua mãe, aquela vagabunda do Agreste. Vai pegar a porra do meu termite. Filho da puta, vagabundo do caralho. Jumento. Cara, usa a porra do termite, não usa um termite na partida inteira. Quer ficar ruxando. Quer ruxar, vai de blitz, caralho. Vai com a tua mãe na frente, assim, ó. O resto do lugar. É, coitado do cara, mano. Ah, tomara que morra, atropelado, mandaram de elefante. Tá feliz? Não tá feliz. Ai, ai, ai. Esse resto foi muito bom, mano. Pior que o Afinco me deixou muito na mão. Eu tô muito decepcionado com o Afinco. Pô, cara, eu não dei a assistência. Eu fazendo a cala aqui. Afinco, essa parede, Afinco, essa parede. Acho que é Natal, hein? Tá em cima, é Natal. Eu juro pela minha vida. Tipo, porra, que eu não vi que tava aberta. Eu juro, tipo, eu não vi. Eu sei que você não viu, por isso que eu tava te gritando. Que nem um idiota. Onde que é? Porra! Piano? Eu fui lá no piano, não tá no piano não, não é piano não. É embaixo do piano, é embaixo do piano. É trem, é trem, é trem. Porra. Foi no trem. Foi no piano drone lá, mano. É em qual lugar mesmo? No lugar do meio. Porra, eu marquei aqui. Ah, tá. Acho que não tinha marcado. Pô, beleza. Ai, Afinco, Afinco. Cadê a sacadinha? Não, a sacadinha do trem é lá do outro lado, mano. Tem lugar errado aqui. Atirando o tremado de PM. Espera aí, Serrinho. Vou por a cara aí, espera aí. Espera aí, espera aí, pera aí. Deixa eu por a cara aí. Espera aí, espera aí. T4. Vamos! Me deitou lá do escudinho, ele tá mirando aqui onde eu tô Pera aí, não vem não, que eu acho que ele vai rushar aqui Tem que ficar de olho aí, fica de olho na Valkyria Ai caralho, assustei Cobre o topo da Valkyria, mano Não precisa ir rushar não Cobre o topo da Valkyria Já passou, já passou Alguém me salva Eu tô do lado de dentro Não, não, o Stereo tá aqui do meu lado Cuidado, Stereo, cuidado, Stereo, boa garoto, vamo aí Eu tô aqui na janela, velho, aqui na, aqui na foguinha Eu vou quebrar o teto aqui, vou quebrar o teto do bicho, vou dar um sustinho já Essa puta não tava caída, mano? Afinco, se você quiser subir na janela que tá em cima de você, você pode, você daqui, ó Tá na esquerda, Paty Eu tô cuidando, velho, aqui da... Eu vou entrar, velho Tem um cara dentro do trem, tem uma frost dentro do trem, tá uma cara O outro tá no cantinho ali, ó, é smoke, tá um na direita Tá um na direita e um no trem Os dois no trem verde, os dois no trem verde Devei um, levei outro Boa, garoto Tem assistência Boa time, caralho Boa, é nofa, jogou muito, velho Só o público de ar ficando O cara jogou bem, porra, só é um péssimo termite Não, ele não jogou, não, mal ele não jogou, só que ele, porra, ele, né, quis dar uma de... A gente podia ter ganhado naquela, é, gente É, o problema aqui, mas é que eu acho que o problema aqui é o afim Vou fechar 10 e a abraçadeira aqui e vou fazer 3 gols na batida, tá Vamos respeitar a procedência Que beleza, Bruno Otávio Chega, gostou, like é nóis Fui